Vamos falar de um escândalo, mais um do governo Bolsonaro, Alex, que é esse do ministro da Educação. Milton Ribeiro, agora gravação, crime, mais um crime cometido, dizendo que tem que liberar verba a pedido do Bolsonaro para os pastores. Então, você vê o Ministério da Educação liberando verba para pastores. A minha prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam e, segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar, que não tem nada para o Rio, e tudo para o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta, ele escuta. Então, o Gilmar, foi um pedido especial que o presidente da República fez também, sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. É muito parecido com o esquema que foi denunciado pela CPI, no Ministério da Saúde, também, de pastores que são intermediários, e a mano de Bolsonaro, e aí, quer dizer, aí você tem uma porção de indícios de crimes, não é? Que não há mais condição desse ministro continuar, além de tudo que ele já fez contra a educação, das suas declarações desastrosas, da sua atuação, não é? E agora, chegou a um ponto em que vazou esse áudio, em que ele diz explicitamente, e ali tem esquemas, não, são aqueles dois pastores e tal, eles intermediando verbas para as prefeituras, Então, evidentemente, há evidentes indícios de crimes, não é? Evidentes indícios de crimes, e isso deve ser fatal para ele, como ministro, não é? Isso realmente não tem condição dele continuar, já não tinha, não tinha condição nem de ser nomeado ministro. Agora, esse escândalo, realmente, é o fundo do poço, não é? Desse ministro da educação, que deveria ser o ministério mais importante, e é, não é? Em qualquer país, o Ministério da Educação, não é? Tem um, ainda mais aqui, não é? Com toda a situação escolar que nós temos, o ministro da educação deveria ser um posto, é uma pessoa desqualificada, que agora chega ao fundo do poço com esse escândalo. É verdade, mas aqui com o bolsonarismo, Alex, não existe fundo no poço. A gravação, ela desmascara uma situação que todos nós podíamos suspeitar que funcionava dessa forma. Ela mostra o seguinte, homem nisso, é uma vergonha para uma sujeita, quer dizer, o sujeito tem que não se dar ao respeito, dizer que tem que fazer aquilo que o pastor manda. O que é isso? Quer dizer, vamos dizer assim, ele sequer se dá o trabalho de, ele nem sabe se o que ele está fazendo é certo ou errado, ele tem que fazer aquilo que o pastor manda. Ele quer lá para prestar serviço. E nós vimos, quando ele foi nomeado, naquela circunstância que o Bolsonaro, primeiro o Bolsonaro teve que se livrar de um ministro da educação que tinha virado um escândalo, o Weintraub, daí ele nomeou um ministro que não tinha os cursos que ele anunciava em seu currículo, aí foi recrutar um ministro no Mackenzie, que tem todo aquele histórico conservador e tudo isso, e a gente está vendo que ele está ali apenas para gerir os interesses econômicos reais que movem o bolsonarismo, que é prestar favores às igrejas evangélicas que lhe dão apoio político. É isso que ele está fazendo, é uma vergonha o ministro agir dessa forma, dizer que tem que obedecer, é assim? O que é isso? É assim, para que essa pessoa que queria ir para o ministro, para prestar a favor? Ele tinha sido um reitor, um vice-reitor do Mackenzie, tinha um histórico, você podia dizer, não, ele está lá porque o Bolsonaro precisava de um testa de ferro, e ele está lá para fazer esse papel, testa de ferro. Nunca houve um procurador-geral da República como o Aras. Quer dizer, isso cabe a quem denunciar, fazer a denúncia-crime junto ao STF? Cabe ao Augusto Aras. E o Augusto Aras protege e protegerá até o final do mandato o Bolsonaro e todos os seus acertos. Muito bem lembrado, Eudon Brahe. Para quem conheceu Geraldo Brindeiro e achou que ele era o pior, que era o engavetador, agora parece Aras.